Essa foi boa, rapaz Vocês estão vendo que isso é uma estrada aí Numa mata bruta É parar a Rondônia lá fora Lugar de mata bruta O viado já vem ali, trotão Gente, o viado Por isso que muita gente gosta de caçar na varrida Você faz uma varrida, limpa o mato Eu pego aquela Ou mato, ou estrada, ou picada, seja o que for O viado eu pego e venho ali Eles vêm num trotão, trotão Não estava corrido de cachorro E o cara com a espingarda ali Você escutou, o cara chega a fazer Tipo que ele para E espantava e ficava quieto Mas vem em cima da boca da espingarda do cabra Eu nunca vi isso na minha vida É, meu amigo, essa aí Deve ter virado um churrasco